Então, mais uma horinha de matemática para a gente fazer mais umas páginas do livro, tá? Então, olha só. Cidadania, ruas limpas, lixo, zero, né? A gente não pode jogar coisa no lixo, né? Então, aqui tá ensinando, ó, como que a gente deve usar o lixo, né? Na rua e em casa também, né? Ó, escreva o número de latinhas que você vê fora do cesto de lixo em cada cena. Deixa eu tirar o cursor ali de cima pra falar bem. Tá? De cada cena. Então, vamos ver. Quantas latinhas tem aqui? Ó, número dois e a palavra, ó, duas, tá? Aqui, quantas latinhas a gente tem fora do cesto? Ó, uma. Então, a gente vai escrever o número um e a palavra uma. Uma porque a gente tá falando da latinha, né? Se fosse um papel, por exemplo, a gente podia fazer, escrever um e aí escrever um, né? Mas, como é uma latinha, a gente escreve uma. E aqui? Quantas latinhas estão fora do cesto? Nenhuma, né? Então, aqui o que a gente vai escrever? O número zero e vamos escrever aqui zero. Pronto? Minha calentinha ficou forte agora. Tá? Escrevam aí. Ó, essa atividade foi a letra A. Na atividade letra B, olha o que vocês vão ter que fazer. Ó, a gente viu aqui, ó, duas latinhas fora, uma latinha fora, né? O que ele tá fazendo e nada de latinha, zero, né? Ó, atividade oral em grupo, toda turma. Como nós não estamos na escola, vocês vão fazer com a família de vocês, tá? Vocês vão criar uma história para essas cenas. E vão contar para a turma. Como, prof, se a gente não tá vindo na escola, vamos contar lá na nossa aula do Hangout, tá bom? Então, se preparem nessa atividade aí para contar a história. O que que tá acontecendo aqui? O que que vocês estão vendo, tá? Olha, pode dar o nome para o menino, ou pode falar menino, tá? Essa história, a gente não precisa escrever. A prof não quer que escreva, não precisa vocês escrever. Se quiser escrever, pode escrever, mas não precisa. Mas aí vai ter que lembrar, tá? Faz a atividade, mas aí no dia da aula do Hangout tem que lembrar qual é a historinha que você inventou para contar com os amigos lá na aula do Hangout. Tá bom? Combinado? Então, tá. Então, vamos apagar aqui para a gente fazer mais uma atividade. dessa página. Então, a letra B dessa atividade, número 3, tem que criar a historinha para contar lá no Hangout. Tá bom? Quem que já viu algum filme ou algum desenho que a gente, de um foguete, quando o foguete vai subir, né? Quando vão lançar o foguete, a gente vê muito nos filmezinhos, né? Nos desenhos também. Mas, acontece isso, né? Tem foguete mesmo, de verdade. Então, vamos ver como é que a gente conta numa... A gente faz uma contagem regressiva. O que que é isso? A gente conta do maior número até o menor. Então, vamos contar? Faz de conta, ó. Quando chegar no zero, o foguete tem que subir, ó. Cinco. Ó, vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Pode subir o foguete. Então, a gente vai ter que completar aqui, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos escrever o número dois. Como a gente aprendeu. Um. E zero. Entendeu? O foguete pode subir, né? Será que ele vai pra lua, esse foguete? Vamos lá. Vamos fazendo aí. E a prof vai subindo enquanto vocês fazem, tá bom? Ó, essa atividade aqui é bem legal, ó. Olha só. Em cada vidro, ó. Temos um, dois, três, quatro vidros. Em cada vidro, desenhe bolinhas na quantidade indicada. As cores que vocês vão desenhar, vocês que vão escolher, tá bom? Então, aqui, qual é a quantidade indicada? Três. Eu vou desenhar com a minha caneta preta agora, porque ela ficou bem forte. Aqui, que número é esse? Cinco. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, que número é esse? Zero. A gente já viu que zero é nada. Então, a gente não desenha nada. É zero. Aqui, quantos? Quatro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Pode pintar a bolinha, se vocês quiserem, tá? As bolinhas. Pode pintar, vai ficar bonitinho. Ou já desenha na cor que você quer. Né? Aí já desenha e pinta. Tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco, o prônio vai trocar já. Muito bem. Vamos passar pra outra atividade. Opa. Pera aí. Saiu tudo o quadrilinho. Foi muito. Mas então tá. Essa aula aí, então... É isso aí, tá bom? Então, lembre que vocês vão ter que fazer a historinha pra contar no handout. Certo? Tchau, tchau. Até outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.